Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz da Barcelona. E aí, perdeu a nossa live da semana lá no Instagram? Não se preocupe, esse vídeo aqui agora nós vamos mostrar todos os lançamentos dessa semana pra você. Um vídeo mais explicativo, mostrando cada detalhe bem de perto pra você dar o seu feedback aqui pra nós. Não se esquecer também de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar pra galera que ainda não tem um Barcelona Design. Então, bora lá que tem muito conteúdo aqui hoje pra gente apresentar aqui. Então pessoal, iniciando, vamos começar para a bota que teve o maior sucesso na live. A nossa Rumble. A bota robusta, encorpada, com solado tratorado. Uma pegada bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal. Olha só que bota sensacional galera. Olha esse solado. Um solado de 4 cm de altura com acabamento amadeirado. Olha que bacana, olha que bota bonita. Uma pegada vintage. Bota com cano médio, um couro whisky, padrão Barcelona. Esse couro aqui galera, foi desenvolvido pra esta nova coleção. Você vai encontrar em vários calçados nossos. E o bico, olha que bico bonito. Um bico elevado, arredondado, trazendo aqui uma proposta bem robusta. Essa é a nossa bota Rumble. Consolado, 100% de borracha. Tem uma entressola aqui de EVA, trazendo aqui um pouco de conforto também pra essa bota. Uma vira de recouro e uma palmilha de montagem 100% em couro, proporcionando conforto e durabilidade pro seu dia a dia. Curtiu? Agora você vai curtir mais ainda que nós vamos deixar umas fotos aqui na sequência. Galera, curtiu a nossa Rumble no couro whisky? Olha só ela na versão em couro preto. Ficou demais. Uma bota robusta, uma versão bem clean, pra você fazer também diversas combinações. Com as mesmas características que eu acabei de apresentar da Run, só que essa versão aqui no couro preto. Olha esse solado galera, me surpreendeu porque foi uma bota que nós desenvolvemos e na mão, no pé, ficou sensacional. Olha o acabamento amadeirado aqui na parte de trás, com 4cm de altura, como eu disse. Uma bota extremamente confortável e com uma pegada bem robusta. Essa é a nossa Rumble. Se liga só que agora vai rolar umas fotos pra vocês verem como é que essa belezinha aqui fica calçada no pé. Então vamos lá pessoal pra linha de sapatos agora que nós apresentamos em nossa live. Se você perdeu, você vai ver aqui agora. Se liga só. Três novas versões de sapatos casuais Derby. O Derby, pra quem não conhece, ele tem as suas abas costuradas junto ao cabedal, aonde tá anexado aqui a parte dos passadores de cadarço. O Derby no couro whisky. Temos também a versão no couro preto, com uma vira aqui de recouro marrom, trazendo uma pegada bem casual pra este modelo. E também nesse couro conhaque. Olha que couro bonito, olha que elegância que esse calçado aqui proporciona. E o principal dessa nova versão de sapato casual Derby da Barcelona Design é o solado. Esse solado aqui é o melhor EVA do Brasil, solado extra light com tecnologia italiana. E isso vai trazer o diferencial nesta nova linha de sapato casual da Barcelona. Então vamos lá pras imagens que você vai ver que esse calçado ele é muito bacana pra você surpreender com estilo. E agora pessoal, quem aí já conhece a nossa linha de botas Montana Bull? Aquela bota com couro camurça russano, verde músico. Temos também uma versão no couro marrom, um solado muito confortável. Ela acaba de ganhar mais duas novas versões. Olha que legal. Agora no couro preto liso, a Montana Bull. Ela vem com uma costura cap 2 aqui no bico, trazendo uma proposta casual também pro modelo. Essa versão aqui galera, ao black. Colocamos somente aqui os iliots em ouro velho pra dar um destaque na bota e trazer também um pouco de elegância. E um solado extremamente confortável. Ah, mas eu queria ela no couro camurça. Temos também um outro lançamento aqui da semana galera. Montana Bull agora no couro camurça russano, preto. Olha que bota elegante. Uma bota com uma pegada muito diferente pra você colocar com uma calça jeans, uma calça de sarja. Dá pra utilizar com polo, camiseta, camisa. Dá pra utilizar com tudo. E se você quer dicas de como utilizar também, nos acompanhe lá no Instagram. A gente solta várias dicas diárias de como você pode estar utilizando os produtos da Barcelona. E lembrando que toda segunda vai rolar um vídeo aqui no canal também de dicas da Barcelona, dicas modelos. Nos acompanhe aí, valeu? E agora vai rolar umas fotos aqui das novas Montana. E agora vai rolar umas fotos aqui das novas Montana Bull pra vocês verem como é que ela fica a calçada. Chega final de semana na sua casa, você vai poder utilizar agora uma sandália da Barcelona com solado de dupla densidade. É isso mesmo. E também com um design muito elegante, né? Com um design com uma proposta bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Olha esse couro em matelacia na parte superior aqui da sandália. O solado de dupla densidade de PU, aqui na parte de baixo, uma parte mais resistente, mais firme. E aqui na parte superior, bem molinho, ó. Bem confortável, aonde vai te dar toda aquela sensação de conforto quando você calçar esse produto aqui. Disponível nesta versão com detalhe em matelacia. E também, galera, disponível nesta outra versão com design mais elegante também. Tiras passando pela parte superior aqui do cabedal. Uma outra tira aqui frontal com design muito bacana. Imagina, até pra dar uma volta, até pra dar um rolê, dá pra você utilizar essa sandália aqui. Colocou uma camisa, uma calça de sarja, tá bem vestido. E a nossa sandália fazendo aqui uma composição perfeita. Agora vai rolar umas imagens aqui como dicas pra você utilizar essas novas duas sandálias da Barcelona. E aí, pessoal, curtiram os lançamentos da semana? Fala aí, de todos esses apresentados aqui hoje, qual faz mais seu estilo? Qual você mais gostou? Não se esqueça de deixar o feedback aqui pra nós. E lembrando daquela surpresinha que eu falei lá no final pra vocês, se liga só. Nós já apresentamos aqui todos os modelos lançados nesta semana. Mas antes de eu falar aqui da surpresa, diga pra nós. Fala aí nos comentários qual dos modelos aqui fez mais seu estilo, qual você mais gostou. E ó, a surpresa é um cupom de 10% pra vocês que estão nos acompanhando aqui no canal garantir a nova coleção de calçados da Barcelona Design. Então se liga no cupom Lançamentos10 pra você aproveitar com desconto especial. É só você digitar aqui, ó, esse cupom lá no carrinho de compra no nosso site que você vai ter 10% em qualquer calçado da Barcelona. Que bom, né? Então, bora aproveitar. Todos os produtos apresentados aqui hoje estão na descrição desse vídeo. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.